Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta com a nossa sériezinha de Sunkenland e estamos aqui no nosso hotel. Acabei encontrando uma decoração maneira para colocar nele. Nossa basezinha está tomando forma, está ficando bem legalzinha. Estou colocando algumas decorações que a gente está encontrando aqui. E vocês viram que nos últimos vídeos a gente acabou construindo essa pequena forja. E aqui eu já estou basicamente queimando todo o minério que a gente coletou no decorrer desses vídeos. Eu sei que eu vou precisar muito desse scooper ingote, iron ingote. E aí a gente está utilizando isso daqui para já agilizar um pouquinho o nosso joguinho. Beleza? O jogo está muito divertido, estou curtindo demais fazer essa série para vocês. E pretendo continuar aí se vocês apoiarem com o like comentando aí embaixo se estão gostando dessa série. Fechou? Vamos lá gente. Vocês viram que aqui nesse pequeno baúzinho eu tenho também uma novidade que eu acabei encontrando em uma das minhas explorações. Eu acabei pegando aí no decorrer da nossa temporada e acabei nem mostrando para vocês o meu corteio do videozinho que a gente estava farmando. Mas eu encontrei um motorbote gente. Um barco a motor aí. Um novo barco que a gente pode desbloquear. Vou até mostrar para vocês onde que eu consegui encontrar ele. Foi aqui nas ruínas que a gente estava mexendo aqui nessa parte das ruínas. E acabei encontrando. Eu não sei se é aleatório ou se vocês encontram no mesmo lugar. Mas fica a dica para vocês usarem. Fechou? Vamos aprender aqui o motorbote. Esse daqui provavelmente utiliza gasolina para fazer ele né gente. Como a gente já adquiriu ele. Vamos ver o que a gente precisa para fazer esse barco a motor. É bem simples de fazer na real né. Para fazer ele é com o scrap metal, o nosso componente e também a borracha. Então eu vou estar utilizando aqui para fazer ele depois né. Porque eu acabei fazendo o nosso sales boat aqui de madeira né. O barquinho, a vela e ele está sendo bem útil para a gente né. Eu ouvi dizer aí nos comentários que vocês falaram que o objetivo desse jogo é a gente atacar ilhas pessoal. E agora que a gente já está bem equipado né. Temos um crossbow aqui, temos essa arma. Eu quero hoje tentar explorar né. Eu também não fui gente. Ali ó, naquele lado, acho que é para cá que está ó. É olhar o que tem na vendedora. E a gente está precisando muito de sucata né. Sucata de metal. E eu quero levar algumas coisas para vender para ela e ver se ela tem a sucata de metal para vender para nós lá. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou levar esses itens aqui ó. Que a gente pode trocar né. Está vendo? Todos aqui, esses itens que tem o dinheirinho para a gente vender para ela. Eu vou levar isso daqui ó. Para a gente trocar com essa amiguinha ó. Vinho. Eu não sei se essas decorações dá para vender. Eu vou levar isso aqui só para a gente testar lá. Ver se ela compra né. Essas decorações aqui. Esses itens que eu não quero usar na minha base. Opa, acabou que esse aqui ficou para o chão né. Então vou fazer o seguinte. Vamos guardar esses outros itens aqui ó. Que a gente não vai usar agora. Vamos nos alimentar aqui. E vamos encher a nossa aguinha também. Ixi, tem que encher aqui o balde hein. Vamos tomar uma aguinha aqui do nosso suquinho ó. Está ótimo. Agora que está tudo cheio. Vamos pegar o nosso barquinho e vamos para lá. Aqui na mesa de pesquisa eu acabei não desbloqueando mais nada. Porque lógico, a gente ia precisar do material. E eu queria deixar para aprender junto com vocês. No episódio de hoje, quando a gente voltar lá do vendedor. Eu vou tentar desbloquear aqui a bancada Armor Workshop. Que provavelmente é para fazer as armaduras. E vou desbloquear também essa daqui gente ó. Cadê? Acho que é desse lado. Não, é aqui mesmo. Armor Workshop. É Anvil. Essa daqui gente. Que é usada para fazer armas de metal ó. Então a gente vai utilizar e desbloquear essas duas bancadas aqui. Eu acho que eu já tenho material suficiente. Outra coisa que eu quero desbloquear também é a Backpack. Porém a gente precisa encontrar aí um tubarão ó. Está vendo? A gente precisa de um tubarão para a gente desbloquear aqui a mochila né. A nova mochilinha aí ó. Outra coisa que a gente pode desbloquear também é a armadura nova. Também vai utilizar alguns itens diferentes aí. Então tudo isso aí a gente vai desbloquear no decorrer deste vídeo. Então já fica aí, já deixa aquele like. Eu recebi alguns ataques aí quando eu estava jogando. Nada tão forte que me desse medo aí gente. Estou achando que está muito fácil esse negócio aqui viu. Não queria falar nada não mas está muito fácil, muito simples. E eu estou achando que tem que colocar esse jogo no hard gente. Então vamos fazer o seguinte. Esse barquinho aqui é de boa de virar ó. A gente pode colocar aqui a vela né. Tem a direção que a gente pode mudar. Dá a direção da vela ó conforme o vento né. A bandeirinha ela indica o vento. E aí a gente tem que ir virando conforme a favor do vento. Para a gente ganhar velocidade ó. Mas o barquinho é bem de boa gente. Estou gostando de utilizar ele aí. Não é ruim não. Vamos até a nossa amiga ali da frente ó. Vocês estão vendo ali. Que é a vendedora aqui né. Vocês falaram que tem muito loot ali também né pessoal. Vou aproveitar isso aí já para coletar o loot que tem aqui dentro. Aquele lá a gente já fechou né. O pessoal falou que não volta os inimigos. Então cada ilha que a gente derrotar aí. Ela vai estar basicamente limpa né. A gente limpou algumas ilhas. É Radio Island a gente limpou. E temos que continuar limpando. Todas as ilhas que tem por aqui a gente tem que continuar limpando. Porque aí a gente vai conseguindo pegar novos materiais ó. Vamos chegar com o nosso barquinho aqui bem de boa. Acabamos de descobrir uma nova localização. Trading Post. Tá ótimo. Vamos ver o que tem aqui dentro do Trading Post. Como eu falei para vocês eu trouxe os itens para trocar com ela mesmo ó. E aí minha amiga. Olha ali ela tem bastante coisa hein para trocar. O que é isso aqui? Bateria. Armas gente. Olha aí ó. Detector de metal. Nossa mano. Um scooter cara. Você sabe o que é isso aqui gente? Isso aqui é para a gente descer mais rápido. É como se fosse um barquinho debaixo da água. Um mini submarino ó. Foda velho. Nossa eu quero comprar isso aí dela hein. Aqui a gente já tem né. A gente já tinha pego lá. Então não vou precisar comprar. Então ela tem vários blueprints. Tem muita coisa que pode a gente comprar dela aqui ó. Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar os itens que eu tenho para trocar com ela aqui. Se vocês não sabem como que é pessoal ó. Vocês colocam os itens aqui. E vão selecionando o que vocês querem dela. Vamos dizer que eu quero o Underwater Scooter. Olha lá. Ela não aceitou. Muito pouco. Então a gente tem que continuar colocando os itens aqui ó. Ó. Need more. Por favor coloque mais né. Olha lá ó. Tá vendo? Aí eu consigo trocar ó. Olha aí que interessante ó. Esses itens aqui ó. Foram o suficiente para eu trocar com ela. Essa Scooter. Aí quando a gente pede. Aperta aqui ó. No Jill. Ele vai fazer a troca ó. Então conseguimos comprar a Scooter. Agora outra coisa que eu precisaria comprar dela aqui. Eu acho que é esses Scraps né gente. Apesar que com Scraps a gente coleta bastante né mesmo. Não sei se seria interessante. A fibra balística. É mas não tem outra coisa que eu talvez queira comprar dela aqui. Eu não sei isso aí ó. Talvez a arma 65 de dano. Hum. Talvez hein pessoal. Vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui tudo para ela. Que eu tenho para trocar aqui com ela. Aí. Tudo isso aqui eu tenho para trocar com ela. Vamos ver se ela troca lá ó. Colocamos a arma. Ela trocou. Vamos colocar aqui. Ah. Eu já não quis ó. Caramba hein. Então eu quero tirar isso aqui ó. Vamos ver quanto de Scrap Metal ela vai trocar. Olha só isso. Ah não véi. Então eu vou comprar arma. Vamos trocar pela arma mesmo pessoal. Scrap a gente pega e farma aí. E não vai ter problema ó. Então vamos pegar isso aqui. E o... E a faca. Não. Isso aqui a gente pode fazer. E a Red Dot. Não. Ela não vai querer. Caramba hein véi. Que mulher. Fila da mãe véi. Não quer trocar nada comigo não gente. Hum. Wallpaper. Não quero. Bateria. Talvez uma bateria. Não. Não vai querer. Vamos ver. É. Quatro. Tá bom né. Melhor do que nada gente. Eu vou comprar. Só para a gente não sair no prejuízo aí ó. Comprei duas coisas interessantes. Uma pistola. E uma scooter. É legal gente. Agora vamos saquear a nossa amiguinha aqui. Porque vocês falaram que tem muito loot aqui. E realmente tem ó. Olha aí ó. Ela estava guardando loot aqui ó. Vamos coletar o loot dela agora. E não é só aqui não gente. É em todo lugar aqui. Tem coisas para coletar ó. Vamos fazer a limpa. Ó. Comida. Inclusive eu podia usar isso aqui para vender para ela mesmo né. Utilizar os próprios itens dela para vender para ela mesmo ó. Mas é interessante. A gente tem o comerciante. Quando a gente precisar de algum loot aí. Se tiver muita coisa lá na base. A gente pode acabar trocando né. Vindo aqui e trocando junto com ela. Acho que dá para a gente coletar até essa madeira que está aqui viu. É ó. Até a madeira a gente consegue coletar ó. O lixo. O que mais? Vamos ver. Vamos subir as escadarias aqui. Ver o que ela tem ó. Muito material aqui dentro hein pessoal. Olha. Até os móveis dela a gente vai levar embora. Não vou nem falar nada. O que é isso aqui? Peguei um item que está do outro lado velho. Você acredita? Tá. Vamos para lá ó. Esse aqui não tem como coletar. O que está aqui atrás. A gente tem como pegar. Aí ó. Vamos sair daqui full loot né. Eu trouxe um monte de coisa que eu não estava usando. E vou levar um monte de coisa que eu estou usando. Foi uma troca totalmente justa. Quero testar essa parada aí dessa scooter que a gente comprou hein gente. Se for interessante né. Tomara que ela seja útil para nós né. Dura que não funciona a parada. Imagina. Ah. Aqui ó. Nessa parte também temos mais alguma coisa. Aí ó. Todo scrap que eu queria comprar. Ela me deu. Valeu aí a linha. Show gente. Tem mais aqui dentro. Ó. Tem mais. Nossa roupa mano. Olha a roupa militar hein. Gostei dessa roupinha aqui. E essa aqui? Não. Olha tem até um. Nossa tem um celular aqui para vender ó. Caraca. Eu vou vender as coisas para ela pessoal. Não queria falar nada para vocês não. Mas eu vou vender essas coisas aqui para ela. Ó. Isso aqui eu vou vender para ela. Quer ver? Vou fazer uma troca com ela aqui ó. Olá minha amiga. Tudo bem? Eu queria trocar uma roupa com você. Não. Não vai querer trocar essa roupa. Que mais? Você quer trocar componentes? Não. Componentes é muito caro. E eu vou usar isso aqui depois. Bom. Você não quer trocar nada? Então vai te lascar. Vou usar as comidas aqui. E vamos coletar o restante das coisas que estão lá em cima. E aí Pega o restante das coisas que estão lá em cima. Não vai ter nada. E aí Pega o restante das coisas. olha aí, acabei de trocar com ela umas roupas peguei mais uns scrap justo né pessoal inclusive as roupas que eu acabei roubando dela mesmo mas está de boa vamos coletar aqui algumas madeirinhas estou quase coletando tudo que tinha aqui para a gente coletar aqui em cima tem um pouquinho de borracha e tem mais coisa aqui no chão caramba mano, quanta coisa realmente as dicas de vocês aí, muito obrigado a todo mundo que está interagindo com a gente nessa série agradeço demais gente é muito importante para a gente estar aí essa interação com vocês então vamos lá, tem mais alguma coisa aqui mais um pouquinho de borracha e mais um pouco de madeira eu acho que agora a madeira a gente não vai conseguir levar não estou sentindo que está quase cheio meu inventário ainda tem um espaço ainda, caraca mas eu acho que não tem mais nada né nem ali em cima não tem mais nada show coletamos tudo que tinha para coletar só faltou esse daqui opa, gasolina olha aí acabamos de coletar gasolina aqui gente deixa eu ver vamos jogar isso aqui fora não estou usando mesmo essa minhoquinha aí a gente não está utilizando para quase nada porque eu não estou utilizando a vara de pescar mas dá para a gente utilizar também então show agora que a gente já tem uma série de coisas aqui vou até guardar aqui para não ficar tão pesado vamos voltar para a nossa base aí para a gente testar essa paradinha aqui ó na verdade a gente pode testar aqui né não preciso necessariamente esperar chegar na base para testar isso aqui não aqui isso aqui a gente utiliza né aqui ó vou tirar tudo aqui do inventário vamos descer aqui no mar e vamos testar o nosso ceia bot será que dá? olha aí gente ah zero de bateria ah então isso aqui precisa de bateria gente para funcionar ó eu não me liguei nisso mas tudo bem gente faz parte eu tinha que aprender né então compramos já agora a gente tem que fazer uma forma de conseguir adquirir baterias aí ó então vamos voltar para a base nada mais justo compramos tudo que tinha que comprar agora vamos voltar para a gente pegar ali opa a gente vê como que é que faz esse negócio da bateria ali tem bateria para vender eu sei mas a gente tem que aprender a fazer a nossa própria bateria também né gente vocês nem se ligaram que eu dei mó volta para ir na vendedora né ela estava do outro lado da minha base não vou nem falar nada tá vamos parar aqui logo nosso barquinho show agora vamos coletar aqui o que dá para a gente coletar ó guardar essas coisas ainda bem que a gente coletou bastante coisinha para trazer para a base aí show vamos guardar aqui dentro show agora vamos ver aqui o negócio da bateria ó eu acho que eu devo ter alguma coisa de bateria aqui velho eu vi alguma coisa de bateria ó o que é que foi no nosso inventário a construção não é aqui gente ó carregador de bateria ó então a gente consegue fazer o carregador de bateria mas a bateria a gente ainda não conseguiu desbloquear tudo bem não tem problema não a gente tem que fazer essa mesa aqui também ó Guns Workshop que essa aqui provavelmente é para craftar as armas né apesar de eu ter comprado já uma arminha aqui mas não tem problema gente a gente vai usar ainda depois e o barquinho nosso que a gente vai fazer também que é a gasolina falar nisso a gente nem sabe né quanto de gasolina que ele usa eu acho que eu devo ter um pouquinho de gasolina aqui ó 10 galões 13 galões eu tenho de gasolina não é o suficiente mas eu acho que dá para a gente brincar por um tempo ó vou guardar essas coisas aí aqui opa vou guardar isso aqui ah outra coisa que a gente precisa fazer também é os itens de a gente tem que fazer os itens de plantação né pessoal eu não fiz nada de plantação ainda é acabei não não fazendo nada porque não acabei não parando para fazer isso aí né bom guardei tudo aqui pessoal agora vamos ver o que a gente precisa fabricar primeiro primeira coisa que eu vou fabricar essa bancada aqui ó eu vou fazer ela agora vamos fazer o barco a gasolina também né para a gente utilizar aí e testar né esse barquinho outra coisa que a gente precisa desbloquear está aqui na bancada é está aqui na bancada então vamos juntar aqui os materiais ó armor workshop inclusive eu já consigo aprender ela vamos aprender é anvil a gente vai precisar e o que mais a mochila eu ainda não peguei o o tubarão então vai ficar para um próximo e eu acho que é isso gente e a armadura né a armadura vai precisar de marlinho isso aqui eu consigo pistola de percursão a gente poderia talvez desbloquear isso aqui também ah as munição ó a munição a gente precisa desbloquear agora gente black pounder e a bala ó tudo isso aqui a gente vai precisar hein então vamos coletar aí os materiais ó precisamos de muitos componentes 20 dá o que mais que a gente precisa fita vamos ver aqui iron ingot o marlin fish sulfur e carvão tá sulfur eu acho que eu devo ter guardado lá na frente preciso de sulfur e carvão vamos ver onde que foi que eu guardei que nem eu lembro aqui ó e o marlin fish também né marlin eu tenho aqui ó e o sulfur acho que tá guardado por aqui ó que eu coletei né eu lembro de eu ter pego aqui ó carvão e agora a gente consegue desbloquear as coisas ó cadê o que mais que a gente ia desbloquear aqui isto pra gente fazer aqui a pólvora como que é que a gente faz tem que fazer black pounder pra desbloquear isso aqui depois ó vamos desbloquear desbloquear o armor mas vai precisar do ferro então vai precisar do ferro que eu tenho aqui 10 iron ingot desbloqueando a armadura tá ótimo a anvil né que eu precisava desbloquear e o que mais pessoal o que mais que eu ia desbloquear aqui eu acho que era isso né agora é só fazer os outros itens né fazer o barco e fazer a guns workshop então beleza a gun workshop olha grande a bancada mano eita lasqueira é eu acho que agora vai ficar apertada essa base aqui viu gente vou precisar aumentar isso aqui não vai dar pra fazer tudo aqui não será que talvez aqui em cima é dá pra gente colocar ela aqui em cima então guns workshop a gente coloca ela aqui ó acho que agora não vai atrapalhar não beleza e o nosso barquinho vamos lá fazer o nosso barquinho lá fora o jogo tem muita coisa gente tô curtindo pra caramba realmente fazia tempo que eu não prendia num joguinho desse ó vamos colocar o nosso barquinho aqui vou colocar aqui na frente ó meu que maneiro gente top esse barco hein quantos slots ué a mesma quantidade de slots do outro sacanagem é sério isso deixa eu ver uau mano eu achava que tipo o barco teria que ter mais slots né conforme você for aumentando aí o nível do barco meu nossa que sacanagem aqui a gente tem que colocar o a gasolina ó pra adicionar pode colocar até 20 de gasolina eu tenho 13 só né não vou nem mexer com isso agora então eu acho que é isso gente ó vou guardar esses materiais aqui agora eu não vou utilizar isso agora e vamos utilizar o nosso barquinho que a gente acabou de fazer e vamos atrás é de conseguir achar o nosso amiguinho tubarino né eu preciso do tubarão pra gente desbloquear a armadura então nada mais justo do que a gente ir atrás dele né vamos encher aqui a nossa fome aí encher a nossa sede também eu preciso pegar água ali gente e vamos atrás dele ó são 4h56 vai ficar de noite agora véi ah que droga véi vai demorar um pouquinho ainda pra gente pra escurecer na verdade né vamos pegar todo esse galão aqui e tem que encontrar mais gasolina agora hein pessoal gasolina é prioridade agora que eu tenho esse barquinho ó espero que ele não use muito vamos colocar tudo logo porque eu não uso gasolina a não ser pra isso vamos definir aonde a gente vai ó vamos nessa ilha aqui ó no H770 vamos dar uma olhada no que a gente encontra por lá ó ó ah que maneiro gente essa aí ó esse local aqui ih caraca eu acho que não hein gente é nessa ilha né é nessa ilha aqui ó vamos ver o que tem nessa ilhazinha olha aí ó barquinha motor ó 1292 ah ele vai usando ó ah não usa tanto não ó o que é isso aqui? distrito? tem alguma coisa aqui embaixo hein ó ah deixa eu olhar se eu não enxergo o tubarão por aqui também né pessoal vamos dar uma olhada nesses lugares aqui ó quem sabe a gente encontra o tubarão ó é mas não tem nada não mas é um lugar bem interessante pra gente vir lutear depois ó distrito será que é é o tubarão ali? não é o Marlin gente pô sacanagem nunca quis encontrar um tubarão tanto igual que era agora tá vamos dirigir aqui vamos pra ilha logo antes que escureça né gente espero que não tenha muito bicho agressivo aqui nesse lugar essa ilhota aqui vamos ver por quem que ela é rodeada espero que não seja ninguém armado aí ó vamos dar uma observada uma coisa que eu tô esquecendo é que eu tenho binóculos né ó mutantes mutantes dá pra encarar gente mutantes eu acho que dá pra encarar né vamos estacionar aqui vamos estacionar ó show vamos pegar aqui a nossa e eu só tenho 11 dardo hein velho injusta noite ainda que é meio loucura isso que eu vou fazer aqui highway tá vocês estão enxergando mutante aí cadê os mutantes os mutantes estão muqueados aqui não é possível não gente opa cadê cadê os mutantes mano os bichos é escondido hein estão dentro dos matos aqui ó não é possível ou eu sou muito cego gente não é possível aqui não tem mutante não gente tá vamos vamos fazer o seguinte vamos entrar aqui ó pelo menos tem minério aqui pra gente coletar hein opa opa eu escutei um alguém atirando alguma coisa agora onde está eu não sei poderia ter feito uma tocha né mano mas eu tô sem material ali deixei tudo na base ai caraca que susto cadê ô louco tá me atirando dali hein cadê o fela da mãe olha aqui ó toma ali olha de arco e flecha toma ali também ô ô cara de lança aqui matei um beleza lança contra lança hein vamos lá vamos lá toma 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 ae foi mais um até agora eu não tô meio dano mas ainda tem mais gente aqui não é só esses caras aqui não onde que eles estão escondidos opa caraca mano não é possível velho ai tô sangrando tô sangrando gente ferrou não dá pra ver mano lá de cima o fela da gaita eu devia ter trazido um pouquinho de bandagem né acho que dá pra mim fabricar aqui ó ai é dois panos velho droga velho impossível onde que tá esse cara mano aqui ele tá por aqui dentro da moita esse fela da gaita tá não é não meu esse cara vai me matar ele tá aqui dentro da moita velho onde que que tá esse cone e eu vou acabar morrendo desligamento aqui velho vai 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 nem pra vir um paninho hein sacanagem e tem mais um lá em cima gente olha ele lá ó fila da mãe tá aqui ó cadê 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 ele cadê ele ah vou morrer não 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 basta vazio 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 vaza 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 não posso morrer não velho Deixa eu vazar daqui Deus me livre Não dá, gente, pra atacar A noite É loucura É loucura, sabe por que que é loucura? Olha, tá me atacando ainda Por que, gente? Não dá pra enxergar Eles, né? A noite não tem como, velho Vamos voltar pra base e a gente volta Durante o dia, velho Melhor coisa que a gente faz Olha, eu de volta à base, todo lascado aqui Só que me faltava agora eu receber um ataque, né, gente? Vocês imaginaram? Se acontece um ataque justamente agora? Aí era demais, não é mesmo? Mas eu acho que não vai acontecer, não Vou fazer o seguinte Vamos dormir logo Pra ficar do dia Beleza Agora a gente vai ter que se preparar, né? Primeira coisa Vamos comer Encher aqui a nossa sede A nossa fome Vamos usar o medicinal aqui, ó Vou levar, na verdade, todos esses medicinais, né? E a gente precisa de bandagem, né, pessoal? Pelo amor de Deus Sem bandagem não tem condição Aí Devia ter andado com flare também, né? Fui muito inocente Vocês viram que eles não brincam em serviço, né? E aqui na nossa bancada A gente nem olhou, né? Pra fazer aqui o As armas As armas, ó Aqui a gente pode fazer, ó Precisa da gente ter O equipamento E os outros itens, ó Mas tem muita arma que a gente pode fabricar Por falar nisso A nossa arminha A gente acabou não utilizando, né? Eu peguei uma arma Mas não utilizei Na verdade, eu não utilizei ainda Porque ela não tem O O item que eu preciso Que é a black pounder, né? Preciso ainda aprender a fazer isso daí, ó Agora, qual mesa que a gente fabrica isso? Que eu não sei, gente Será que a gente tem que fabricar algo aqui? Advance de purificador Slove Será que é por aqui, ó? Mesa de reparo Não Trap Será que a gente já tem alguma coisa aqui? E como que é que a gente faz, na verdade? A pólvora Ah, é no inventário, mano Pera aí, então, gente Eu vacilando aqui, ó É no inventário que a gente faz a pólvora Agora sim Agora eu vou ter que pegar um monte de Sulfur Pra gente poder fazer essa pólvora aí, né? Mais um Aqui não vai dar, né? Então, o Sulfur, gente Vai ser pra fazer a pólvora Tá, agora que a gente tem a pólvora Eu preciso de um scrap Pra gente aprender esse Engranho, ó Aí Agora sim Agora a gente consegue fabricar a bala, ó Vou voltar lá Armado agora Quero nem saber Quero ver o que esses caras vão fazer agora Pela da gaita, mano Vamos ver Munição Será que é aqui? Onde que é que a gente faz a munição, gente? Aqui Ah, eu acho que ainda não fiz a bancada certa, né? Ou é aqui em cima? Aqui a gente faz só as armas, ó A pólvora Será que tem alguma bancada que eu não fiz, gente? Eu acho que deve ter, ó Mesa de pesquisa Fornalha Um view Que a gente não fez ainda Amo Workshop Essa daqui, ó Essa que a gente precisa, ó Scrap metal Eu vou fazer essas duas, na verdade, ó Scrap metal E a armor também, né? Ixi, é bancada demais, mano Vamos ver se eu tenho material pra fazer tudo esses negócios, ó Isso aqui Eu não vou ter ferro suficiente, né? É, que mais? Madeira e scrap metal, ó Madeira E scrap Onde é que tá o scrap que eu coletei, gente? Que eu usei tudo? Não, eu tinha deixado aqui, não tinha? Aqui, ó O scrap aqui Agora sim, gente Pano Show Consigo, acho que, fabricar todas elas, ó Aí Show de bola Primeira que a gente vai fabricar É A ammo, né? Que a gente precisa fazer as As balas E eu vou ter que dar um jeitinho de aumentar essa base o mais rápido possível Então Vamos colocar essa bancadinha aqui, ó Essa daqui Vai ser pra gente fazer a munição, ó Perfeito, gente Essa que eu precisava, ó A gente precisa aprender a Small Spawner, ó Eu não aprendi ainda isso aqui, cara Ou eu tenho que fabricar esse item Não sei, hein? Agora eu fiquei preocupado, ó Small Spawner Não é aqui, não Será que é no nível 3 que a gente consegue? Pode ser, hein, gente? Mas tudo bem Eu vou precisar dessa mesa de qualquer forma Outra mesa que a gente vai fazer é a de armadura Armor Workshop Ixi Não tem mais espaço Vamos colocar ela aqui Talvez Que vai atrapalhar Vamos subir e colocar ela aqui em cima Vai ficar as mesas de armadura, de arma Ficar tudo aqui em cima Aê, perfeito E agora a Anvil Essa Anvil aqui Eu não sei pra que que serve Mas ela vai ficar nesse lugar aqui, ó Aê Aqui a gente faz a armadura Aqui a gente faz as armas Olha Tem umas armas diferentes aqui, hein? Olha Spear Maneiro, hein? Machete Espadona Com as armas de De uma mão aqui, ó E agora O que que a gente vai precisar, pessoal? Vamos precisar aprender Como que faz a munição, né? Que eu não sei Talvez seja no nível 3 mesmo Mas vai ficar pra um próximo episódio Agora eu quero encher a minha vida E voltar lá pra matar Aqueles inimigos E aí sim A gente volta pra base Cheio de loot Eu tenho que me vingar daqueles felada gaita lá, né? Não dá pra deixar Deixar do jeito que eu deixei Apanhar dos caras E voltar com a mão a banana, né? Então Vou fazer as munições aqui Que a gente vai precisar Ah É aqui que faz, ó Black Pounder Amo Puts Munição aqui, ó Da arma, ó Show de bola, gente Descobri Depois de um tempo Acabei descobrindo sem querer, ó Nossa Dá pra fazer várias 40, 50 Vamos deixar aqui, ó 50 balas Vamos guardar Vamos guardar o restante Dessa Pólvora aqui Agora eu tenho Arma de fogo Vamos colocar no lugar Do martelo Martelo a gente só usa Na base, né? Então não precisa A gente levar ele E agora eu tô brabo No negócio, ó Vê aí, gente Se eu não tô brabo A única coisa Que eu preciso a mais É fazer Um pouco mais De flecha E agora sim O negócio tá brabo, hein? Vamos colocar essa carninha Pra assar E vamos guardar o restante E é isso, gente Eu acho que eu vou esperar Agora amanhecer novamente, né? Porque vocês estão vendo Que já tá quase ficando de noite Ah, não É meio-dia ainda Não, então dá tempo Agora a gente vai raidar Aquele escaralado aí Vamos que agora Eu tô brabo Agora Vamos pra guerra, gente Vamos pra guerra Eles mexeram com a pessoa errada Agora eu estou Cheio das armas Ó Garruxona Vai brincando comigo Tenho arma Tenho garruxa Quero ver agora O que nós vamos fazer Vou botar o terror Nesses caras agora O bom é que a gente já matou Quase todos, né? Acho que deve ter um ou dois Eu acho lá Então vamos lá A minha armadura Tá toda destruída Vocês estão vendo Que tá vermelhinho ali Mas faz parte É assim que a gente Aprende a lutar Eu só quero ver A hora que vem Um ataque mesmo Do pessoal armado Com arma de fogo Como que vai ser o negócio Vai ser brabo, gente Aí Tamo chegando Agora tá de dia Agora não tem desculpa, hein? Agora não tem desculpa, hein? Se eu não matar esses caras agora É porque eu sou muito ruim, gente Então Vamos pra cima deles Eles ficam escondidos Dentro dessas moitas Caipora Cadê eles? Vamos ver se a gente encontra Aonde eles estão Aqui, ó Olha lá o ferro da mãe Acertei uma Vamos dar um tiro nele? Vem cá Toma Vem brincar com a minha Garruxona aqui Vem Ó É, meu amiguinho Toma ali agora Acabou? Acabou, Jéssica? Acho que agora acabou, gente Deixa eu dar uma olhada aqui Agora a gente limpou Small Rock Show de bola, pessoal Agora a gente pode lutear aqui de boa Tranquilão, ó Inclusive encontrei limões aqui nesse lugar Limões e muito minério Que eu gosto Precisamos mesmo de Iron Ore Precisamos de pegar tudo que tem nessa ilha aqui Vamos ao trabalho duro agora Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo Bom, aparentemente eu peguei quase tudo que tem na ilha aqui Mas ainda tem muita coisa debaixo do mar, né? Vocês podem ver aqui, ó Tem essas caixinhas que a gente vai pegar de loot também, ó Olha aí, ó Acabou que caiu até algumas coisas aqui A gente pode colocar no nosso barco, né? Ó, o bom é que metal a gente coletou muito Isso vai ajudar demais, gente Vamos guardar isso aqui Aqui a gente vai usar logo, logo Vamos descer aqui Vamos fazer a limpa nesse lugar Aproveitar Tem esses containers Tem isso aqui pra gente pegar scrap, ó Eu acho que não vai dar pra fazer 100% desse lugar não, gente Mas Pelo menos os itens que tem aqui A gente vai coletar pra Levar pra base, ó Pelo menos vão estar cheio, né? Todo esse trabalho que eu tive aí não pode ser em vão, né? Olha, encontrei um negócio legal aqui, hein, pessoal Uma caixinha, ó Cheia de loot Vamos levar tudo embora Opa Olha eu perdendo vida aqui à toa Nossa Nesses containers aqui, ó Nem todos ficam abertos Mas Alguns deles ficam, né? Vamos dar uma rodada aqui na ilha O que é aquilo ali? Tartaruga, velho Que da hora Eu não tinha visto ainda não, tartaruga Tubarão que é bom que a gente precisa A gente não encontra, né? Mas faz parte, né, pessoal? Vamos rodar aí pra saber onde que é que tá o tubarão Inclusive, se você souber Deixa aí nos comentários Fala aí, pera O tubarão está expondido em tal lugar, né? Se você souber a localização Manda aí pra nós Vai ajudar demais Aí Não tem mais nada aqui não? Não tem mais nada aqui não? Show, pessoal Coletei acho que tudo que eu tinha pra coletar na ilha Ó, 67% Agora ela só tem madeira pra caramba, né? A gente pode utilizar de coletar essas madeirinhas aí E levar pra base Talvez a gente use isso daí Posteriormente Mas eu vou fazer isso aí Offline, tá, pessoal? Eu venho uma hora aqui Deixa eu aprender logo essa blueprint E aí eu levo Esses itens, né? Bom, consegui pegar umas roupinhas aqui, ó O que é isso aqui? Ah, isso aqui é É um de armor Isso aqui é a máscara de gás da mais, ó Então a gente pegou algumas roupinhas aqui também, ó Coisinhas básicas Mas vai ajudar também, ó Agora eu vou voltar pra base Ou não Ou a gente vai ali naquela outra ilha Deixa eu ver aqui Trading Post Ah, eu tenho uma ilha ali também, ó Eu vou naquela ilha lá Dá tempo ainda? Quatro e pouco Acho que dá, hein? Eu acho que dá Eu não devo ter muito espaço, não Mas Dá pra gente ir naquela ilha lá, ó Vou fazer o seguinte Aproveitando que eu já tô aqui Vamos voltar pra base Acho que é o melhor que eu tenho a fazer agora E utilizar esse restinho do dia aí Tá quase ficando de noite mesmo Vamos guardar esses materiais E aí eu vou fazer uma outra forja, gente Vocês viram que ali A forja é bem útil Mas ela é bem lenta, né? Então eu acho que fazendo duas delas A gente vai fazer muito mais rápido os itens, né? E pra isso eu vou precisar aumentar essa base Meu Deus Não acredito nisso, gente Eu achei que era o suficiente esse espaço Mas não é Realmente o espaço que eu acabei fazendo nessa basezinha Acabou ficando pequeno pra tanto item Que a gente tem que fazer aqui Tantas bancadas, né? E essas bancadas Elas precisam, lógico De espaço Então O que que eu vou fazer? Vou ter que aumentar um pra cá Um pra lá Dois pra cima Sei lá o que que eu vou fazer E aí a gente vai fazer uma outra dessa Deixa eu até colocar aqui já Pra mim não esquecer Fornalha, né? Aí, ó Precisa só de madeira pra fazer na verdade Vou até fazer já Aí, ó Vamos fazer mais uma fornalha Por que que eu vou fazer duas? Porque duas A gente vai fazer muito mais rápido Esses minérios Aí, ó Show Uma do lado da outra Aí o que a gente faz? Vem aqui Pega o material Ó Então Cozinha dois por vez, ó Antes a gente tem que colocar madeira aqui, né? Senão não vai Aí Então, ó Fica muito mais rápido pra gente cozinhar todo esse material Vocês lembram que a gente vai usar muito desse Iron Watt Muito desse Cooper Então Ficou muito melhor a nossa produção aqui, ó Então vamos guardar tudo agora os itens E aí A gente vai ver pra aumentar um pouquinho essa base, né? Porque vocês viram que ela tá pequena Vamos lá, então Vamos lá, então Vamos lá. 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 Capacete de futebol e eu consigo já fabricar ele, ó. Mais 18 de armadura, ó. No capacete, cara, esse aqui dá mais 10, vou fazer ele. Para isso a gente vai precisar, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou trazer essas bancos, ó. Agora, ó. Capacete, ó. Mais 18, ó. Aumentou minha armadura, ó. Capacete, ó. Vamos lá, né, né? Tem muito, ó. E, ó. E, ó. Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. E, 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 ó.